E a cantora Ludmilla foi a escolhida da vez para cantar o hino nacional na abertura do GP de Interlagos, da Fórmula 1. O detalhe é que ela esqueceu de metade da letra e a outra metade ela errou. Um verdadeiro fiasco que com certeza vai entrar para os top fiascos brasileiros de nível internacional. Eu vou mostrar esse vídeo aqui e o momento de vergonha alheia que foi, mas antes eu tenho que te pedir, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Na verdade nem sou eu que peço isso, mas sim o YouTube, o dono de tudo. Então para todo mundo ser feliz, faz isso aí, que é rápido e nem dói, belezinha? Bom, e vamos ao vídeo. É isso mesmo, Ludmilla, a cantora, a ídola desta juventude brasileira, errou. Mas errou bonito durante a apresentação do hino nacional. E de quem é a culpa, né? A culpa, claro, é do hino nacional por não ter nenhum trechinho de rebola, rebola, que desce, que desce, que sobe, que sobe, que alegria, né? Eu vou soltar o vídeo aí, confira o momento que ela se esqueceu do que devia de lembrar, beleza? Vira dois pirancas, margens placidas Conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, ó liberdade. Bom, cantar ela canta muito, né? Parece assim que ela parou de cantar porque estava esperando que o público ajudasse a lembrar a letra, mas, ao que tudo indica, não deu muito certo, não é mesmo? Mas eu quero saber a tua opinião. O que tem a dizer sobre este momento aí, né? Em que a Ludmilla foi representar o Brasil, né? O brasileiro E acabou aí representando aquele cidadão que esquece da vida, né? Esquece dos boletos, esquece o que veio fazer e acaba não fazendo muita coisa, né? Então escreve aqui nos comentários que eu responderei todo mundo, belezinha? Bah, e assim, né? Tinha tudo pra dar certo, né? Ela tava ali toda arrumadinha, tava ali o gurizinho, né? Com o cavaquinho. Até o Lewis Hamilton parou ali, né? Foi dar um abraço nela, um show, né? Antes do troço começar, né? Mas vai dizer, né? Quem nunca teve um momento desse, naquele momento que dá um branco, né? Um tilt, uma tela azul e que nem soprando a fita do Super Nintendo ali, as coisas voltam ao normal, não é mesmo? Mas sabe o que é mais bizarro disso tudo, galerinha? Ela não assumiu o erro, né? Ela colocou a culpa no microfone. Dá pra acreditar? Confere aí. Eita! Foi emocionante, gente! Vocês viram o Hamilton, entrou pra falar comigo? Gente, foi muito foda. Só teve uma falhinha, assim, no som do início. Mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou muito. Foi top! Obrigada a todo mundo que mandou mensagem, torceu. Foi lindo, lindo, lindo. Beijo! Mas então vamos ao VAR, né? Aí pra quem acha que a culpa é do microfone. Dá uma ligada aí na boca da Ludmilla, mais parada do que a estátua do Cristo Redentor. Olha aí. Bom, e por hoje é só. Escreve aqui nos comentários a tua opinião. É uma hino nacional, né? A gente canta desde tão cedo, mas nem todo mundo sabe, não é mesmo? A vida é assim. É assim que ela é, né? Então, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.